Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckficials. Ano passado, e eu não lembro se foi ano retrasado também, eu fiz esse vídeo aqui de wishlist de aniversário, trazendo os livros que eu mais desejo. Eu só não lembro se eu fiz todos os anos, mas é um vídeo que eu gosto bastante de fazer, porque a gente vai colocando vários livros na nossa wishlist, e chega um momento que a gente perde o controle, né? Então, essa seleção que eu fiz me ajuda a saber quais que são os livros que eu mais desejo dentre aqueles da minha wishlist. No ano passado, eu separei 10 livros, aí nesse ano eu resolvi separar 15, porque eu acho que tem muito mais desejados, assim, que eu tô muito ansioso pra tê-los e lê-los logo. A minha wishlist completa, então, vai estar ali na descrição, se vocês quiserem conferir os outros livros desejados. Nessa lista aqui, nessa seleção dos 15 que eu fiz, vai ter muito livro que eu tenho certeza que vocês não conhecem, tem uns livros meio desconhecidos, meio diferentes, mas a grande maioria é fantasia. Vocês sabem, fantasia é meu gênero favorito, e eu tenho o que mais vocês vão ver sempre aqui no canal. Recados importantes antes da gente começar, deixe seu gostei ali embaixo, é um segundinho, não custa nada e ajuda muito. Então, clique em gostei, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, e ative o sininho na opção todos, pra você receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Todas as minhas redes sociais são arroba luckfishel, se vocês quiserem me acompanhar por lá, tanto pra ver se eu comprei, se eu li esses livros, quanto também pra saber mais das minhas leituras, acompanhar mais de perto. Inclusive, se você gostar desse vídeo, gostar do canal, aproveita que agora vai ter a Black Friday. O meu aniversário, gente, é dia 27, dois dias antes da Black Friday esse ano. Então, se você pensa, poxa, eu queria presentear o Edu, mas não vai dar pra eu presentear ele, o que você pode fazer é comprar alguma coisa pra você em promoção, lá na Amazon, pelo meu link, que fica ali embaixo na descrição, porque isso vai contribuir bastante aqui com o meu trabalho. Você pode comprar qualquer produto na Amazon, não precisa ser só livro. Recados importantes dados, bora pra essa lista. Eu tô com a lista aqui no celular, Então, o primeiro aqui que eu separei é o Grande Durante, do Alan Moore. O Alan Moore é um quadrinista muito famoso, ele escreveu quadrinhos super famosos, tipo V de Vingança, Piada Mortal, sabe? Enfim, ele é um quadrinista muito famoso, e ele também lança alguns romances. E esse novo dele, que é o Grande Durante, eu fiquei bastante interessado. Ele tem aqui no subtítulo Londres Longa. Eu acho a capa muito bonita, ele tem 384 páginas, e saiu pela editora Aleph. Ele lançou no dia 28 de outubro. A sinopse é bem curtinha, mas é bem interessante, eu fiquei com muita vontade de ler. Na Londres desmazelada do pós-guerra, Dennis, o sobrenome que eu não sei pronunciar, um jovem de 18 anos tenta sobreviver em meio ao caos. Trabalhando em um sebo, ele passa seus dias negociando livros de segunda mão, e lidando com a rabugenta Ada Benson, sua chefe. Um dia após uma negociação lucrativa, Dennis encontra um livro que, teoricamente, não deveria existir. O que parecia apenas um curioso mistério, logo se revela como a entrada para o Grande Durante, uma versão mágica e secreta de Londres. Onde metáforas ganham vida, conceitos são personificados, e a linha entre a ficção e a realidade é quase inexistente. Essa sinopse me lembrou um pouco a de O Mar Sem Estrelas. Eu acho que o livro vai ser meio nesse estilo, trazendo uma fantasia meio lúdica, assim. A sinopse termina falando o seguinte. Agora, a guardião desse perigoso segredo, Dennis embarca em uma corrida contra o tempo para devolver o livro à sua realidade, antes que isso lhe custe a vida e ameace a existência das duas Londres. O Grande Durante é uma obra-prima do gênio Alan Moore, que mistura fantasia, mistério e aventura, levando o leitor a uma jornada eletrizante entre dois mundos. Eu realmente fiquei bem interessado, parece uma sinopse bem legal, e eu acho que ele é um livro único. Não diz nada que é uma série, o início de uma nova série, né? Então, eu acho que vai ser uma leitura bem legal. E ele tá R$96, tá bem caro, mas ele é capa dura. Então, não sei se a edição vai estar bem bonita ou algo assim, mas eu sei que a editora Aleph normalmente capricha nas edições. O próximo livro é um romance que chama Um Café e Um Feitiço para a Viagem. Café, magia e romance são três coisas que eu amo em livros, e essas três coisas juntas eu acho que vai ser muito legal. Essa capa é muito fofinha, né? Uma capa daquele estilo de romance que a gente tá vendo sempre, mas esse fundo laranja e tal, enfim, eu achei fofinha. Eu descobri esse livro através do Instagram da Rafa, que é a editora executiva tanto da Verus quanto da Galera Record. Desde que a Rafa se tornou a editora executiva da Verus, ela trouxe essa proposta de trazer todos os tipos de romance para todos os tipos de pessoa. A sinopse fala assim, ó. Como uma bruxa natural, Dina sabe como ninguém dominar a arte da confeitaria. Isso é de grande ajuda, já que ela é dona de um café em Londres, onde serve doces cheios de magia para os clientes da casa. Mas só pessoas muito próximas conhecem suas habilidades mágicas, ou a maldição que tem atormentado a sua vida amorosa. Se apaixonar pode ficar muito difícil quando o seu parceiro está destinado a ter uma maré de azar no momento em que começar a sentir algo por você. A sinopse desse livro me lembrou muito uma mistura de A Sociedade Supersecreta de Bruxas Rebeldes, e O Que Vença o Pior, que foram dois livros que eu li, que são romances com um pouquinho de magia, maldição. Eu acho que eu vou gostar muito desse livro, ele é bem curtinho, tem 252 páginas. Eu não vou ficar lendo a sinopse toda dos livros, mas eu vou lendo uns pedacinhos assim, trazendo para vocês um pouquinho de contexto, como eu fiz com esse segundo livro aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e tal, e vocês também podem conferir o link ali embaixo na descrição para ver a sinopse completa, né? O próximo livro da minha waste list, que eu quero muito mesmo, é um dos que eu mais quero desses 15, é Hood, que é da Mona Wad, a mesma autora de Bunny, que é um livro que eu amei, eu achei fenomenal. E o GF leu esse livro, e ele disse que é ainda mais louco, mais surtado e surpreendente do que foi Bunny. Eu não sei nada sobre a história, eu vi o vídeo dele, mas assim, apagou da mente as coisas que ele falou da história. Mas eu quero ler sem saber nada mesmo, igual foi com Bunny, só sabia que era um livro muito louco e tal. E o GF ainda comenta que, se a gente achou Bunny muito doido, que esse daqui, assim, é uma piração total, quero muito ler. E a capa dele é toda preta, né? Com o título vermelho, ali uns detalhes vermelhos, e o corte também, ele é vermelho, tem essa pintura trilateral vermelha, eu acho que deixou bem bonito o livro, combinou bastante com o preto. Esse já é um livro um pouquinho maior, né? Ele tem 400 páginas, mas eu acho que se for como Bunny, vai ser uma leitura, assim, bem rápida de fazer. O próximo da minha lista, Te Vejo na Final, um romance aquiliano, nacional, que tem 320 páginas, e assim, gente, eu não gosto muito da capa, confesso que eu acho a capa meio finha, mas eu tô muito nessa coisa de romance com esporte, sabe? Depois que eu li a série Tudo Pelo Jogo, que tem o Toca das Raposas, que tem o romance aquiliano, trazendo aí todo esse ambiente de esporte, eu me apaixonei, achei muito legal, e acho que vai ser muito legal isso também, principalmente trazendo essa coisa de futebol, sabe? Num romance aquiliano, eu acho que vai ser muito doido. Acredito que eu vou gostar muito mesmo. Um livro que eu acho que vocês não devem conhecer, que eu quero muito, e eu fui rever a sinopse esses dias, eu fiquei, nossa, eu realmente quero ler esse livro, é A Cabana na Floresta. Ele tem essa capa meio qualquer coisa, mas eu tenho visto, gente, que Alta Nova, eu tenho lançado bastante títulos que eu tenho ficado bem interessado em ler. A Cabana na Floresta é bem curtinho, tem menos de 300 páginas, a sinopse começa falando assim, ó, nas profundezas destes bosques, há uma casa quase imperceptível. Na verdade, a maioria das pessoas daria uma olhada e insistiria que não há nada ali. E elas não estariam completamente erradas, o que veriam seria apenas os escombros, uma estrutura em ruínas coberta de ervas daninhas de uma casa muito abandonada. Mas olhe bem pra este piso, para este concreto marcado pelo sol e pela neve. É aqui que fica a lareira. Se olhar com atenção, uma faísca se acenderá. E se assoprar, a faísca se tornará uma chama, uma luz quente, nesta floresta fria e escura. E aí termina falando assim, tenha uma boa noite de sono, pois quando acordar, esta casa não estará mais aqui. Eu fiquei muito intrigado com esse mistério da casa que meio que aparece, desaparece. Isso me lembrou uma coisa de um jogo bem antigo de Pokémon, que era de Rubi e Safira, coisa aleatória, né? Mas tinha uma ilha que chamava Ilha Miragem e tinha algumas formas de fazer essa ilha aparecer. Ela aparecia e desaparecia e tinha um Pokémon lendário lá. Enfim, eu lembrei disso. Outro que eu separei, mas que infelizmente está sempre muito, muito caro, é Lolita, do Vladimir Nabukov. Assim, gente, esse livro, ele é muito polêmico porque ele é um livro muito pesado. Ele trata de uma relação bem bizarra entre um professor e uma menor de idade, que é a Lolita. E assim, por que eu quero ler esse livro? Primeiro, porque ele é um clássico, né? Enfim, e eu sempre senti vontade de ler ele. Mas depois que eu fui conhecer as músicas da Lana Del Rey, a Lana gosta muito desse livro e ela sempre gostou muito de caras, assim, mais velhos e tal. Ela até casou com um véio agora, um véio lá de um jacaré que fica no meio do pântano, enfim, e está atrasando aí os novos álbuns porque ela está ocupada lá com o véio do jacaré. Mas eu acho que ela passou alguma coisa relacionada a isso, romance com o professor, alguma coisa nesse sentido. E por isso que ela talvez se identifique tanto com esse livro. E ela tem uma música chamada Lolita. E essa música é uma das minhas favoritas dela. Eu ouvi pela primeira vez esse ano as músicas dela, o álbum Born to Die, com a versão estendida lá que tem Lolita, que é uma faixa bônus. E eu fiquei encantado pela música e pela letra, assim, a poesia que a autora traz. E ela traz várias referências, assim, que me deixaram muito curioso para ler esse livro, então eu quero muito. Ele tem quase 400 páginas, então não é um livro, assim, tão curtinho. E assim, ele estava 70 e poucos reais a pouco tempo, agora ele está 58, então baixou o preço bastante. Está aqui dizendo que está em oferta 41% de desconto, só que o 41% é relacionado a R$99,90. Mas não estava isso não, estava acho que R$72,00, por aí. Eu acho essa capa bem feinha, assim, mas talvez ela diga alguma coisa em relação à história, a não ser essas bolinhas na capa. Mas é um livro que eu realmente estou muito curioso para ler já há muito tempo, eu só estou enrolando para comprar ele porque ele estava bem caro mesmo. Outro que eu quero muito ler é Uma Janela Sombria, ele tem 424 páginas, e assim, esse livro, ele traz várias coisas que eu gosto muito, uma delas é Magia Relacionada a Cartas, que me lembra muito Sakura Cardcaptors. A Pathy, a Patricia Lima, minha amiga maravilhosa, ela leu há pouco tempo esse livro, ela gostou bastante dessa fantasia e eu fiquei bem curioso para ler. E a protagonista, pelo que eu me lembro, ela tem uma espécie de monstro preso na cabeça dela, uma coisa assim, eu acho que vai ser um livro bem sombrio e bem legal, até porque o título é Uma Janela Sombria, mas eu realto com muita vontade de ler esse livro, ele não é um volume único, eu só não lembro agora se é uma duologia ou uma trilogia, mas eu fiquei bem curioso para ler, porém, mesmo que eu compre ele ou que eu ganhe, enfim, ele estando em promoção por agora, eu acho que eu não vou ler por agora, vou esperar lançar a continuação ou as continuações, enfim. Outro que eu quero muito é Magia das Marés, o primeiro livro da série Deuses Afogados, ele tem quase 500 páginas e ele está em promoção agora também, gente, ele está 46 e pouco e normalmente esse livro é bem caro, livros da Intrínseca são caros, ainda mais um livro com quase 500 páginas e essa é uma fantasia que tem uma espécie de escola de magia e que a magia é regida pelas fases da lua, se eu não me engano, assim, porque as fases da lua fazem mudar a maré e tal, então tem tudo a ver com isso, a magia desse livro. O GF leu também esse livro, ele falou super bem, eu fiquei super curioso, tudo que o GF fala mesmo quando eu saio dos gêneros que eu gosto, que eu costumo ler, eu fico com vontade, ainda mais um livro de fantasia, óbvio que eu ia ficar super doido para ler. Outro que eu acredito que vocês não devam conhecer de jeito nenhum, que é um livro bem desconhecido mesmo, é Monstros Triviais. Está dizendo aqui que ele está com 63% de desconto, de R$100,00 por R$37,00. Duvido que o preço era R$100,00 antes, né? Ele é bem grande, tem quase 600 páginas, então eu acho que o preço está bem bom e a sinopse é muito interessante, eu fiquei assim muito intrigado com ela. Se passa em 1882. Ao norte de Edimburgo, às margens de um lago isolado, uma instituição de paredes de pedra desgastada, abriga um estranho doutor e inúmeros órfãos com habilidades incomuns. Em Londres, duas crianças com tais talentos são perseguidas por uma figura sombria, um homem feito de fumaça. Charlie descobre o dom de se curar após uma infância brutal em meio ao racismo do Mississippi. Marlowe, encontrado ainda bebê em um trem de carga, brilha com uma estranha luz azulada. Quando dois detetives experientes são recrutados para escoltar os jovens em segurança, o grupo se vê cara a cara com forças perigosas que ameaçam o mundo que conhecem. A jornada que se segue passeia pelas ruas nebulosas da Londres vitoriana até os confins da Escócia. E, gente, Escócia é um país onde tem vários tipos de lendas, de coisas fantásticas que eu gosto, tipo coisas da Holly Black, sabe? De universo de fadas, assim. Então, eu acho que pode ter uma pitadinha disso. Onde outras crianças com poderes, os talentos, foram reunidos no Instituto Carindale. Carindale. Lá, o reino dos vivos e dos mortos colidem. Conforme os segredos do Instituto vem à tona, Marlowe e Charlie e os outros talentos começam a descobrir a verdade sobre as suas habilidades e sobre a natureza da força que os persegue. O fato é que os piores monstros, às vezes, fazem as mais doces promessas. Monstros Triviais é o primeiro volume da nova série de fantasia histórica Os Talentos, uma visão apocalíptica do mundo vitoriano e das crianças que, apesar de tudo, precisarão salvá-lo. Gente, eu fiquei muito curioso por esse livro. Parece um livro jovem, com magia, uma coisa meio X-Men, mas que se passa numa Londres vitoriana. Eu acho que vai ser muito legal. Eu só não gosto dessa capa. Eu acho que essa capa não diz nada, não parece uma fantasia. Parece mais ser um, sei lá, um suspense. Não sei. Eu não curti essa capa, mas eu quero muito ler o livro. Eu fiquei muito curioso. Um outro lançamento que eu quero muito também é a Ilha dos Deuses. Eu acho essa capa bem bonita, assim, principalmente a tipografia, as fontes ali, as cores que usaram na capa ficaram muito bonitas. Tá dizendo aqui que ele tá em promoção. Ele lançou esse ano, no começo do ano, lá pra abril, por aí. E ele tá em 384 páginas. Aqui fala que magia, romance, deuses adormecidos se misturam no início de uma fascinante série de fantasia em alto mar. Gente, eu amo histórias em alto mar, histórias com barcos, piratas, navios e frotas marítimas e marinha. Eu adoro esse tipo de livro. E ainda trazendo fantasia. Eu não sei muito do livro e não vou adentrar a sinopse aqui, mas é um livro que eu fiquei muito curioso desde que eu vi a capa, assim, Ilha dos Deuses. Isso já me chamou muita atenção. Mas eu sei que tem uma Ilha dos Deuses aqui e que é feito sacrifícios e tal pro deus da guerra, sei lá, manter a paz. Tem alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vai ser uma história também bem interessante. Tem uma fantasia que eu quero muito ler e eu quero ler ainda esse ano, antes de terminar o ano, é o Me Chame a Meia Noite. Ele tem essa capa meio qualquer coisa, parece aqueles livros de romance com sobrenatural assim, mais antigos, né? Uma coisa meio capas da Richelle Mead lá fora. Ele é um lançamento da Astral Cultural que tem 400 páginas, 402, e tudo nessa sinopse me interessa muito. Tana Farnschild, mesmo o sobrenome da Clary e dos Instrumentos Mortais, nasceu com toda a sua vida definida. Ela sempre soube que deveria se casar com o filho do governador e garantir uma aliança entre as bruxas da Ilha de Encantamento e as pessoas do continente que enxergam a magia como ameaça. Ou seja, as bruxas ali vivem como se fossem meio isoladas, né? Como se fossem meio numa prisão que seria essa ilha, eu acho que tem uma coisa meio assim. Inclusive, tem um livro da Holly Black que é a menina mais filha de Cold Town que os vampiros ficam meio que presos nessas Cold Towns que são tipo cidades-prisões, assim. Eu acho que deve ter alguma coisa um pouco nesse sentido. Por anos, o coven de Tana apazigou os ânimos entre bruxas e humanos, praticando apenas magia baixa e liberando a maior parte dela no oceano. Porém, quando Tana comete o erro fatal de perder esse ritual, o que pode lhe custar a vida, não há ninguém a quem ela possa recorrer, apenas o Wolf, o responsável por fazê-la perder tal compromisso. Hum, será como é que ele fez ela perder esse compromisso, né? O Wolf é membro de um coven que pratica magia proibida, algo que Tana imaginou não existir mais, pelo menos em Encantamento, né? Que é esse lugar, e essa ilha. O grupo vive nas sombras, praticando magia de maneira reclusa, mas acredita que o coven de Tana faz estragos muito maiores ao renegar os próprios poderes. Eu acho que vai ter uma coisa aí de meio que encontrar a própria identidade, de aceitar a sua própria identidade, quem você é, nessa questão de ser uma bruxa, de fazer a grande magia, né? Não só a baixa magia. Afinal, os rituais mensais que praticam, nos quais o excesso de magia lançado no mar, o tornam mais violento e as correntezas ficam cada vez mais incontroláveis. Um perigo que pode destruir a aliança com o continente e até mesmo a ilha. Ele concorda em ajudá-la, mas com uma condição. Tana terá de aprender a usar a magia que o Wolf pratica, uma magia que a faz se sentir poderosa, viva. Mas Tana precisará escolher entre a lealdade ao seu povo e a lealdade ao próprio coração. Então a gente vai ter um romance aí com sobrenatural, com fantasia, com magia, com ela abraçando a magia que é proibida desse cara que ela acaba se apaixonando. Eu acho que vai ser muito legal esse livro. Parece um monte de clichês e coisas que a gente já viu, sim, mas eu acho que eu vou amar. E eu tô, assim, com vontade de ler um livro desse, sabe? Parece aquelas fantasias lá de, sei lá, 2015, por aí. Eu tô muito afim de ler esse livro. Outro que eu quero muito, gente, é um livro sobre Gilmore Girls, sabe? A série que é o Gilmore Girls, tal mãe, tal filha. Ele tá mais caro agora. Curiosamente, na pré-venda, ele entrou em promoção um tempão e eu fiquei enrolando pra comprar e não comprei. Ele tá 53 e pouco agora, gente. E, assim, o livro tem 152 páginas. É muito curtinho pra esse preço, né? Queria muito que baixasse mais. Até o e-book tá caro, tá 30 reais. Mas é um livro falando sobre a série Gilmore Girls, falando sobre a relação entre mãe e filha ali da Lorelai e da Rory. E Gilmore Girls é uma das minhas séries favoritas da vida, assim. Eu ria muito e me divertia muito com a Lorelai. Todas as piadas dela, assim, eu me rachava de rir. Eu amava. Eu acho que um dia ainda eu vou rever a série, porque eu sinto saudade sempre, sabe? Se tem três séries que sempre me deixam muita saudade são Smallville, Grimm e Gilmore Girls. São as três séries, assim, que eu amei muito. Gente, tem um livro da Darkseid nessa minha lista. Eu tenho dificuldade pra ler os livros da Darkseid por conta da diagramação e do meu problema de visão, que é Seratocone, porque a diagramação deles é muito apertada e a fonte muito pequena, mas esse livro aqui eu queria muito ler, que é A Dança das Marionetes. Ele tá bem baratinho, gente. Tá 36 reais, é um livro capa dura. Vocês sabem, né? Os livros da Darkseid estão sempre caros. Só que ele é bem curtinho, tem 256 páginas, vai fazer um ano que ele lançou, foi dia 28 de novembro do ano passado. E esse livro é do mesmo autor de O Menino que Desenhava Monstros, que era um suspense que eu gostei muito na época que eu li que o final, assim, me fez ficar muito surtado. Eu gostei muito. Antes da sinopse, fala assim, ó. Uma fábula assustadora e encantadora do autor de O Menino que Desenhava Monstros. Quem leu O Menino que Desenhava Monstros sabe. Kate Danahui escreve histórias realmente assustadoras. O autor é mestre em trabalhar com sutilezas que dão arrepios e em A Dança das Marionetes, Novo Lançamento da Darkseid, O Sobrenatural das Caras novamente. A diferença é que, dessa vez, são bonecos de madeira aparentemente inanimados, com sorrisos congelados e bochechas rosadas que vão fazer fumigar a pele até mesmo dos leitores mais corajosos. Isso e uma trama intrincada cujos contornos entre a realidade e a fantasia são calculadamente borrados. Somos marionetes diante do tempo e dos sentimentos. Podemos lutar contra o imutável ou dançar e brincar até o fim. Gente, me diz se esse livro não parece muito bom. Eu acho que vai ser bem assustador de ler, vai ser bem sombrio. Eu tô muito afim de ler ele. Até a capa dele, assim, dá um pouquinho de medo. É meio assustadora. Piranesi, gente. Piranesi é um livro que eu também quero muito ler desde que lançou principalmente por causa da capa. Tem esse fauno, né? Esse sátiro na capa que provém aí das mitologias e tal. Trazem um pezinho aí nas fadas que é uma coisa que eu gosto muito. Mas ele tá bem caro e assim como outro livro, curiosamente ou não, ele tem também 256 páginas. E a Pathy leu esse livro e ela gostou muito. E eu não vou ler a sinopse dele especificamente porque além dele ser um livro curto, pelo que a Pathy falou, e descobrindo sobre ele na leitura. Ler sem saber nada. E o que eu sei é que no começo da história o personagem principal ele tá num lugar ali onde tem ele e mais uma outra pessoa e ele por algum motivo acha que só existem os dois no mundo que não tem mais ninguém no mundo. E no decorrer da história a gente vai descobrir porque que ele pensa isso, o que que tá acontecendo, onde ele tá. Eu acho que vai ser um livro bem legal e eu lembro que a Pathy falou que é bem rapidinho de ler. Ah, eu tô muito ansioso pra ler esse livro. E o último dessa lista, gente, ó, chegou rapidinho até, né? Aqueles que tá aqui há quase 40 minutos gravando e suando, mas tá dizendo que foi rapidinho, né? É Enciclopédia das Fadas de Emma Wilde. Tipo, o nome do livro é Enciclopédia das Fadas de Emma Wilde. No caso, Emma Wilde não é autora, mas é a autora personagem que faz a enciclopédia. Pegou? Eu adoro esse tipo de capa, assim, cheia desses elementos místicos com flores e galhos, essa coisa meio magia, assim, sobrenatural. E a sinopse fala assim, uma viagem encantadora pelo mundo das fadas. Emily Wilde é excelente em muitas coisas, considerada uma acadêmica genial e uma pesquisadora meticulosa, seu grande projeto de vida é escrever a primeira Enciclopédia sobre as Fadas. Meu sonho, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas nas Crônicas de Spiderwick, o Arthur Spiderwick escreve uma espécie de Enciclopédia das Fadas, que é o Guia de Campo, que contém lá a catalogação de todas as fadas, existentes, seus poderes, costumes, o que comem, onde vivem, hoje no Globo Repórter, enfim. E eu acho que esse livro vai ter uma pegada sim, mas Emily não é muito boa em lidar com pessoas. Ela não é capaz de jogar conversa fora em uma festa e muito menos de ser convidada para qualquer evento social. Emily prefere outro tipo de companhia, seus livros, seu cachorro e, claro, escrever seu livro. Para que seu projeto se torne realidade, ela parte em busca dos ocultos, a espécie mais rara de fadas que existe. Contudo, ao chegar no bosque remoto onde elas vivem, encontra o lindo e carismático Wendel Bumbleby. Gente, que sobrenome é esse? É quase Beyblade, e sobrenome. Seu maior rival acadêmico. Esse negócio de ter rival acadêmico e ter essa coisa de fadas me lembra muito o Lições sobre Afogamentos que eu li que tem vídeo aqui no canal, inclusive. Emily tem que correr para descobrir onde estão os ocultos antes de seu adversário. No entanto, acaba se aproximando de um mistério ainda maior. Quem é Wendel e o que ele realmente quer? Para encontrar essas e outras respostas em sua jornada, ela terá que revelar o maior mistério de todos, o que seu coração realmente deseja. Então é mais um romance envolvendo livros, envolvendo magia, envolvendo fadas. Mais uma combinação aí de coisas que eu amo, né gente? Eu estou ansiosíssimo para esse livro também, assim como por todos os 15 que eu falei aqui. Então, essa é a minha wishlist de aniversário, são os livros que eu mais desejo. Se vocês quiserem ver a minha lista de desejados completa, vai estar ali embaixo na descrição. Caso você queira me dar algum presente de aniversário ou algum livro dessa lista, fique à vontade, vou adorar. Mas se você for comprar na Black Friday tanto livro ou coisas para sua casa, enfim, qualquer coisa, utilize meu link que vai me ajudar bastante. E por favor, não saia do vídeo sem clicar em gostei, e se inscrever no canal, aquela coisa toda. E para a gente continuar tendo esse contato aqui, me acompanhe nas redes sociais, todas arroba luckfishels. Espero vocês lá para a gente compartilhar mais de perto as nossas leituras. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!